Oi, gente! No vídeo de hoje, como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou estar fazendo uma faxina no meu guarda-roupa junto com vocês. Eu resolvi dar uma limpada, gente, uma geral, porque tem muita poeira, e aí eu resolvi gravar. Então, acompanha aí. Vou estar dublando, gente, porque minha casa tá em reforma e tá tendo muito barulho. Eu já havia começado a tirar as coisas do guarda-roupa, aí eu resolvi gravar pra vocês e joguei tudo na cama, gente. Olha essa bagunça. Arredeu o guarda-roupa também, gente. Olha a situação do chão, da poeira que eu já tinha tirado. Também ia limpar lá em cima. Enfim, gente, resumindo, o quarto tudo tava um caos de bagunça, mas o meu foco era o guarda-roupa. Aí tô mostrando que eu já havia tirado as coisas e eu ia começar a limpar. Nessa hora eu tava finalizando, gente, a minha limpeza com esse produtinho aí que eu gosto de passar, que ele dá um brilho e ele evita, né, grudar aquela poeira, sujeira. Eu já tinha limpado com o verde, gente, só que como eu perdi o celular no meio da bagunça, aí eu não mostrei, mas aí eu só tô finalizando mesmo, passando em todo o guarda-roupa. Aí depois que eu havia limpado, gente, eu fui organizar, né, as coisas. Eu peguei essa bandeja, gente, da minha mãe, ela nem sabe, porém ela vai ver esse vídeo, pra dar uma mudada, gente, no meu guarda-roupa, colocar os meus produtinhos, que é creme, perfume, desodorante, que antes eu deixava dentro da caixa e eu achei melhor assim. Olha só, gente, como ficou depois, eu gostei bastante. Eu tirei muita coisa, gente, que tava ali ocupando espaço, que eu não usava, eu deixei só o essencial mesmo. Aí ficou as maquiagens, dentro dessa outra caixinha azul ficou coisas de cabelo. E nessa aí ficou bijuteria, gente, sério, eu gostei bastante do resultado. Ficou bem mais organizadinho. Prontinho, primeira parte finalizada. E olha só, gente, a visão geral ficou tudo organizadinho e limpinho. Agora vamos organizar a parte de cima, que é as calças e shorts. Consegui apoiar vocês aí no meio da bagunça. E aí eu fui dobrando, né, gente, as calças e os shorts pra guardar. Eu tinha tirado, gente, tudo do guarda-roupa e simplesmente jogado tudo em cima da cama. Então agora eu tô redobrando tudo de novo. É bom que eu fui vendo as roupas que eu queria, as que eu não usava mais pra doação. Prontinho, gente. Dobrei todas as calças, como vocês viram. E aí eu tô organizando agora no guarda-roupa. Eu separo, gente, em três montinhos. O primeiro montinho eu deixo calças de moletom. O segundo montinho são calças pra usar durante o dia. E o terceiro montinho, gente, eu deixo minhas calças mais novas, assim, pra sair durante a noite. Tudo dobradinho e organizado, gente. Aproveitei também e organizei a parte de cima, que são os meus shorts jeans. E essa outra parte são lençóis. Agora vamos pra parte das gavetas, gente. Eu já havia tirado tudo, até que as gavetas não estavam tão bagunçadas, gente. Mas estavam sujas. Isso, gente, porque eu limpo sempre. Agora, se eu não limpasse, imagina a sujeira que iria estar essas gavetas. Porém, gente, poeira não tem como. Mas aqui no meu quarto, que fica próximo à rua, entra muita sujeira. Mas, enfim, né, gente. Vocês piscaram e eu já apareci com as gavetas organizadas. Já organizei as duas. Na gaveta de baixo, gente, eu deixo os meus pijamas. Aí, do lado, eu deixei os meus biquínis e tals. E na primeira gaveta, gente, é coisas de menina, né. Que é a calcinha, estutiã, meias, enfim, né, gente. Coisa que toda menina tem. E lá embaixo ainda faltava limpar e outra parte. E aí eu fui mostrar pra vocês que eu tinha que limpar a porta. E essa parte aí, gente, até que não tava tão bagunçada, né. Era mais limpar mesmo. Fui limpar a outra parte do guarda-roupa, gente. E olha só essa sujeira que tava aqui passando o paninho e tal. Pra tirar essa sujeira toda. E olha o chão, gente. Isso aí é porque o Zeca derramou água. E aí eu pisei. Virou uma lambança pra completar. Mas, enfim, gente. Bora limpar tudo isso. Olha só, gente, a diferença. Tudo limpinho. Eu limpei por dentro também. Essa parte até que eu não mexi. Porque já tava tudo arrumadinho mesmo. Só dobrei as cobertas, gente. Porque eu faço uma pelota toda vez que eu acordo. Só jogo. Pra finalizar, gente. Só faltava eu limpar o guarda-roupa por fora. Então, peguei esse paninho. Passei um pouquinho de veja. Fui passando nas portas. E por fim, gente. Fui passar um paninho aí por trás do guarda-roupa, né. Porque tava tudo sujo também. Cheio de poeira. E aí eu fui limpar o chão, gente. E chão finalizado, gente. Olha só como ficou. Tava até brilhando. Agora sim, gente. Terminei a minha faxina nesse guarda-roupa. Deu muito trabalho. Mas ficou tudo limpinho. Olha só. Aí eu tô mostrando que eu deixei mais bolsas, mochilas na parte de cima. E desse lado, gente, ficou assim, bem vazio, né. Tirei muita coisa. Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aí. Tchau!